Salve galera, bodão na área loucamente gravando coisas aqui sem parar. Vamos voltar aí, episódio 2 do Shredder's Revenge, Tartarugas Ninja novo no Xbox One, na Game Pass, Game Pass, aprende Nintendo, Game Pass. Beleza, então se você não é meu inscrito, por favor, peço por gentileza, pecaça o botão de inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações e já deixa o joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Na nossa descrição, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o servidor do Discord para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu estou sempre avisando as coisas por lá, mesmo que o YouTube não avise, então se liga lá, que a coisa é boa e a gente volta aí com o Shredder's Revenge, solta a vinheta! Voltamos aqui galera! Passamos na segunda fase com as Tartarugas Ninja e o Shredder e o porcão lá, esqueci o Shredder, é o Rockstead, Bebop Rockstead, Special Request Unlocked, não consegui ler, mas eu já sabia que ia ter umas fasezinhas bônus. Episódio 3, vamos ver o que é isso aqui. Special Request, Collect All Secrets, Diaries for Irma, Lanishers, então não vamos fazer o extra, tá? Vamos fazer o bagulho aqui, vamos ver as outras bagulhas aqui, é Party App, Find Players, Turtle Lair e Pan Camera, tá? Party App, vamos ver. Seria para entrar mais alguém para jogar comigo. Find Players, é para procurar players. Pan Camera é para a gente ver, é tipo a cidade toda, é igual aquela câmera do Super Mario World, né? Pá, e Turtle Lair, vamos ver se no Turtle Lair eu consigo trocar. Special Report, ah, aqui é o Dojo. See All Different Endions and Store Mode, tá? Beleza, tá, então como eu escolhi o Master Splinter, né? Vamos ter que ir de Master Splinter, então. Vamos aí para a fase de número 3, então, sem perder tempo. Mutants Over Broadway. Então agora a gente saiu de Nova York e fomos para Broadway. E claro que vai ser fasezinha de... Como que fala? Ah, claro que passa os dois gordos nessa janela. Vai ser fasezinha a bônus, né? Igual o Serious Servers. Olha lá. Caramba, que difícil acertar esses bichos. É, é igual no da máquina, é difícil acertar esses caras. Ó. As abelhas vêm de cima, tá ligado? Eu tenho que pular para acertar elas. Assim. E ainda... Andar no skate, ó. O Master Splinter dá um zole nervoso ali, ó. Legal. Se eu estiver pulando também dá para passar. Ok. Uh! 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 Ah, e foi maldade, hein? Dá voadora, Master Splinter. Ele é muito lerdo, mano. E eu só falhando nos testes aqui, tá ligado? Mas tudo bem. Eu nunca fui bom nessas telas de bônus. Seawers, Seawers, é, surf nos gotos lá. É uma das telas mais difíceis para mim do Tartaruga Ninja anterior. Eu nunca fui 것 nele. Ah, tijolo. Ah, tijolada. Eu nunca fui janela. É uma das telas mais difíceis para eu levantar. Meu Deus. Me deixa em paz. Aí eu tenho que ficar com o olho no peixe e o olho no gato, né? Um olho no bagulho ali e um olho na gravação aqui, né? Eu vou perder uma vida aqui, certeza. É. Ah, agora veio a pizza. Sacanagem, hein, mano? Depois de dois mil anos, vem uma pizzazinha. Como que pula alto, tio? Ah. Boa. Sacanagem. Beleza, eu tô pegando o jeito, eu acho. Tô, tô pegando o jeito, sim. O negócio é apelar aqui pra essa voadora roubada do Messy Splinter. Dá uma pizza! Finalmente. Lá vem o chefe agora. Que é claro que tinha que ser o trator do Turtle Tide Riser. Turtles Thrashing Monster Truck. Caraca, mano. Como que eu vou bater nesse bagulho, mano? Tipo, ele me atropela também, mano. Olha lá. E como atropela. Eu vou me ferrar muito aqui. Eu vou me ferrar muito aqui. Começa. Ah, eu vou me ferrar muito aqui. Como que eu faço, mano? Olha lá Até o mínimo hit, velho Eu posso pegar na roda Beleza Foram duas vidas nessa fase Mas nas outras eu não tinha gasto nenhum Então Eu espero que não tenha mais Bônus com veículos Kawabanga Espero, né? Destrói the turtles O destruidor deve ser o vilão mais frustrado De todos os tempos Porque os caras que enchem o saco dele São tartarugas, velho Tipo assim O quão ruim de vilão você tem que ser Pra tartarugas te encher o saco, velho Central Park Zoo Rumble in the Zoo São Dois chefes, tá? Ah, começo bem já, né? Tchau 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 Droga! Beleza! Tá difícil, mas tá indo. Pelo menos eu sou melhor em terra do que em cima de algum veículo, né? Eu faço jus à fama de rato velho. Essa voadora dele é muito roubada, mano. Mano, eu acho que é um sapo do... Bateu todos, velho. Suspeito. Parece, pelo menos. Filho da mãe. Cadê você? Nada de vadiagem. Cara, é muito bonito, velho. Tá ficando exponencialmente mais difícil. Mas... Desafiador. Então, tipo, aqueles bagulho que eu... Que eu podia treinar lá no começo, são desbloqueados. Nossa! Como assim, velho? Tá ficando... É, cara. ae boa nossa tamanho dos tiger que tem aqui mano realmente o zoológico criou morada aqui né os animais escapou tudo os macacos ficam jogando banana em mim mano, barulho errado vixi, alguém já pegou o maluco ali essa voadora é muito boa mano, ela é um pulo defensivo e ofensivo ao mesmo tempo você pode usar tanto pra se esquivar como você pode usar pra bater nos seus inimigos eu consegui desviar das flechas e continuar batendo nos meus inimigos ao mesmo tempo tá mano, é embaçado toda hora tem que parar meu combo por causa desses bichos malditos vixi, o que que é isso? é o time beta partner's in trouble que isso mano isso lembra aquele tartaruga e o cachorro que tinha lá no tecnodrome a sacanagem mano a sacanagem mano a sacanagem mano o muster be the lights legal se você cai nos buracos ele também solta Uma frasezinha ali Não é meio que genérica, né? É dele mesmo Tá, o bom é que eu não perco vida por isso Ah, consegui preservar minha vida E já tô com três de novo, diga-se de passagem Time S. Splinter Mais duas fases concluídas E eu recuperei minhas vidas Então, ponto pra nós, Bodão É isso aí, cara O vídeo vai ficando por aqui Eu vou tentar fazer cada vez os vídeos mais curtinhos Porque o pessoal gosta mais de vídeos curtos Ao invés de um vídeo grande Então, vou tentar obedecer aí As marcas de 15 minutos, mais ou menos Então, eu vou ficando por aqui Meu nome é Bodão Espero que você tenha gostado do conteúdo Se sim, já se inscreve no canal Dê no botão de like E se inscreve nas nossas redes sociais Pra ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo Até não, o meu nome é Bodão Beijo grande pra vocês Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E aí